Essa pessoa está arrependida por não ter te valorizado Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa Não te valorizou, se arrependeu Traz pra cá sua energia, opção 1, o cristal verde Opção 2, o cristal dourado Pra você que escolheu o cristal verde Essa pessoa realmente não te valorizou e hoje sofre com isso Porque tem sentimento ainda por você Letra Q, letra S, letra T, letra Y e a letra G Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa Que não te valorizou e se arrependeu Opção 2, o cristal dourado Essa pessoa te ama, essa pessoa está realmente muito arrependida Por não ter te valorizado Letra R, letra C, letra L, letra I e a letra P Do nome, sobrenome ou do apelido Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776